Olá, internauta! Nós estamos nos estúdios da Folha da Região e vamos conversar com o repórter Jean Oliveira sobre um assunto que está assustando a população de Andradina. Uma briga entre gangues está fazendo com que moradores de dois bairros daquela cidade, o Benfica e o Pereira Jordão, combinassem entre si, vamos dizer assim, para que houvesse um toque de recolher. Ou seja, em determinado horário, a partir das 10 da noite, as ruas ficam vazias porque a população tem medo. O repórter Jean Oliveira esteve em Andradina e vai conversar com a gente. Jean, como é que está o clima nesses dois bairros? Parece que até vocês foram meio que ameaçados pelo pessoal da gangue. Conta um pouco para a gente. É, foi isso sim. A reportagem esteve lá na última semana e nós estávamos fotografando as ruas, conversando com os moradores e fomos cercados pelo grupo do Benfica, que queria saber por que a gente estava lá, o que a gente estava fotografando. Foi uma ameaça velada, mas nós nos sentimos acuados na hora. Nós seguimos ali com os moradores, fomos até o Pereira Jordão, ouvimos também os moradores, em um clima muito tenso. Todo mundo que mora lá está sem saber o que fazer. Pessoas estão se mudando dos bairros porque têm medo de tiros, têm medo de que seus filhos sejam confundidos com bandidos. É uma situação muito complicada. Recentemente, você também esteve lá e conversou com um delegado que está investigando esses casos. E você ouviu dele que é uma situação muito difícil porque esses menores, eles não têm um objetivo como o tráfico de drogas ou coisa assim. Eles se matam ou atiram nesses adversários por puro prazer? Seria isso? Como é que você explica esse tipo de reação? Essa guerra começou em dezembro de 2008 com uma briga entre duas meninas dentro de uma escola, Augusto Mariani. O namorado de uma delas tomou as dores e começou uma confusão entre os rapazes também. Em dezembro, no final de dezembro, quando São Paulo foi tricampeão brasileiro, um desses rapazes foi morto durante a festa na frente de milhares de pessoas na Avenida Guanabara. E desde então não parou mais. Até agora foram nove mortes e 15 tentativas de homicídio com mais de 30 vítimas. A polícia acredita que não tem como acabar. Diz que é como uma guerra de torcidas, que a única coisa que ela pode fazer é amenizar prendendo os líderes as armas e pede pra que isso a população ajude, faziam denúncias anônimas, falam onde estão os rapazes, onde estão as armas deles, pra que pelo menos as gangues sejam enfraquecidas. Pela conversa que você teve com a polícia militar, isso vai ser fácil de conseguir? Ou seja, existe uma fórmula pra poder acabar com esse problema? A polícia militar, como a polícia civil, tem trabalhado com a denúncia anônima. Essa madrugada, prendeu mais um jovem com uma arma calibre 32, lá no Benfica. Ela também não acredita numa solução rápida. Ela faz ações, tenta deter alguns líderes, leva pra delegacia. A justiça, às vezes, dá a prisão preventiva, a temporária desses jovens. E ela também está na mesma expectativa. Aos poucos enfraqueceram as gangues e conseguir amenizar e até acabar com essas gangues, prendendo seus líderes, prendendo as armas e acabando com uma sensação de impunidade. Ajusta do conselho lá no The High. Ajusta do conselho lá no impressão. Obrigado.